Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Quem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Quatro tocas no seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Quatro tocas no seu beijo e solidão Joga essa mão pro lado Joguei fora fotos de nós dois Viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Quatro tocas no seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Quatro tocas no seu beijo e solidão